Vou simular aqui pra você, eu tô com o pistão aqui, com a bombinha lá, né? Vai ter que ser duas pessoas aí, viu? Porque um sozinho é mais difícil, um vai ter que ficar bombeando. Então você tira o pistão aí de trás da embarcação, fica com ele na mão e vai puxando ele pra cima, tá vendo? Vai desmontando ele. Abre o manípulo aqui, ó, tira a tampinha da bombinha, né? Vai puxando devagar que ele vai vindo, ó. Se puxar de uma vez ele não vem, ele suga pra baixo, ó. Tá vendo? Tirou. Ok? Aqui é bem simples, ó. Aqui vai um origem, inclusive eu mando dois aí de reserva. Pra se estragar, é só você trocar aqui. Ok? Agora, ó, o pistão às vezes tá cheio, às vezes não tá muito cheio de óleo, né? Então você pegar um copinho, um copinho descartável, você vai jogar esse óleo dentro do copinho, né? Vai levar lá, vai jogar na bombinha. E aí você vai fechar o manípulo, ó, né? E vai bombeando de volta, né? Fecha o manípulo, até essa camisa aqui encher de óleo de novo, né? Como você jogou, ó lá, encheu de óleo de novo, né? Aí eu vou jogar de novo esse óleo num copinho, vou levar lá e jogar na bombinha, pra nunca a bombinha ficar seca, ok? Faz isso umas quatro vezes, né? De tirar esse óleo aqui e jogar na bombinha de volta. Na última vez você vai bombear, ele vai ficar cheinho de óleo, tá vendo, ó? Aí o que você vai fazer? Você vai abrir o manípulo, né? Faz esse procedimento umas quatro vezes, pra tirar todo o ar mesmo, né? Aí você vai introduzir o pistão de volta aqui, tá vendo? Porque aqui é só encaixado, ó. Na hora de introduzir, você vai dando uma giradinha nele, ó. Pra ele não cortar o óleo aqui, pra você empurrar ele torto, né, ó. Olha lá, como o manípulo tá aberto, o pistão tá recolhendo aqui, ó. Ok? Aí, já praticamente, já tirou o ar, né? Porque você fez ele circular aí umas quatro vezes aqui, jogou de volta, né? Com o pistão recolhido, o nível do óleo é o seguinte, ó. Tá faltando um dedo pra encher, ok? Não pode encher ele tudo ali. Se você deixar o pistão erguido e completar ali de óleo, quando você abaixar o pistão, o óleo vai vazar tudo pra bomba. Então, pra ver o nível da bomba, pistão recolhido, um dedo aqui pra completar de óleo, né? Esse óleo usado é o óleo 68 hidráulico, que usa em pistões de sistema hidráulico de reto escavadeira, essas coisas. Você encontra esse óleo fácil em postos de combustível. Você pode comprar de litro, né? Então, é isso aí, meu amigo. É bem simples aí pra retirar o ar do sistema aí. Power trim hidráulico manual aí, ok?